canal preto cfc no youtube para falar a respeito do são paulo estou olhando aqui para câmera aqui aqui em cima aqui eu quero primeiro pedir o like para todos vocês e também que me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos será que a gente aí compra que eu consiga ter a placa do youtube para dividir tudo isso com vocês que passam sempre por aqui quero falar a respeito do são paulo antes para quem não recebe mais notificações do meu canal por favor é configure novamente né peça novamente essa sinalização essa notificação dos meus vídeos é esse pedido que eu faço com vocês já que muita gente me falou sobre isso eu fiz um contato com o suporte do youtube que me explicou exatamente dessa maneira tá certo muito obrigado pelo carinho pela audiência espero chegar aos 100 mil aí com a ajuda de todos vocês quero falar de três assuntos do são paulo três primeiro o são paulo dentro de campo com a reunião que teve nesta segunda-feira o são paulo não pode ter cinco pontos em 27 disputados nunca nem o time sub-20 não dá nenhuma categoria do são paulo pode ter isso e aí o que eu quero colocar para vocês e que muita gente não entendeu quando eu coloquei no meu post é se já é hora de trocar o técnico esse não é o meu desejo eu acho que o hernã crespo tem que continuar pelo menos aí por mais algumas rodadas até porque ele teve covid só que o sistema do futebol ele é triturado ele é esgotado por maus resultados então é o seguinte ó vamos lá fazendo uma comparação tiago nunes e crespo certo o tiago nunes foi campeão estadual o crespo também o tiago nunes tem duas copas pela frente o crespo também o tiago nunes ganhou 11 jogos seguidos e só foi só foi empatar o décimo segundo o crespo também teve uma sequência maravilhosa agora qual a coincidência dos dois os dois estão na zona de abaixamento o tiago nunes não conseguiu vencer e o grêmio trocou o técnico em sete partidas 2 pontos em 7 2 pontos em 21 o crespo conseguiu 5 em 27 fora de três jogos por causa da covid só que o tiago também teve covid durante a copa do brasil quer dizer é uma situação e na abertura do brasileiro tiago nunes também teve é uma situação muito parecida só que o grêmio resolveu trocar o treinador o são paulo não o são paulo fez uma reunião de cobrança de emergência com presente casares com os homens do futebol rui coça morici ramalho carlos belmonte e o crespo é claro que o crespo tem respaldo hoje o cara ganhou o título de campeão paulista mas o campeonato paulista mesmo que com 16 anos de atraso dura 90 minutos são paulo já ganhou mais de 20 perfeito então o são paulo não pode se dar ao luxo de só achar que o paulista ganhou a temporada que resolveu a temporada não e aí quando se dá conta tá na zona de abaixamento brasileiro de um time que nunca caiu só para relembrar que em 2013 o são paulo vai excursionar na copa áudio e meio campeonato brasileiro adiantou alguns jogos do início do brasileiro lembram disso e o são paulo também tinha nove pontos em 33 da ocasião também tava na zona de abaixamento tinha nove pontos em 11 jogos agora tem cinco em nove são situações bem parecidas e naquela época o paulo autora era o técnico do são paulo são paulo foi excursionar jogou contra a bairro de município contra o milan contra o benfica e ainda foi disputar a copa julga porque era campeão da sul-americana de 2012 quando voltou são paulo tava na zona de abaixamento disputou mais umas rodadas e aí o paulo autora e caiu depois de uma derrota para o curitiba 2 a 0 no coto pereira no final do primeiro turno o muricy chegou em 2013 e teve um turno inteiro para tirar o são paulo do rebaixamento são paulo terminou em nono lugar com 50 pontos em 2013 situações agora são muito parecidas e não dá para brincar com o campeonato brasileiro eu não acho tem que trocar o tecma já vi muita gente inclusive nas redes sociais muita gente discordando da pergunta que eu fiz e outros concordando que o crespo esgotou e que alguns jogadores também é precisam sair certo então falei a respeito dessa situação o crespo depende de resultados como todo mundo no futebol é assim que funciona e não adianta dizer o prédio só tá 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 propagandeando demissão não não é isso que eu acho já deixei bem claro só que o sistema e os dirigentes sabem que se continuar na zona de abaixamento vão ter que trocar porque infelizmente é assim que as coisas funcionam aqui no calendário brasileiro se bem que lá fora também se um time grande do tamanho do são paulo lá fora em qualquer liga grande começar com cinco pontos em em 27 eu não sei se o treinador aguenta lá também só isso mas eu não trocaria aqui pelo trabalho que o crespo fez com intensidade pegada competitividade e isso se perdeu no atual time do são paulo segundo caleri jonathan caleri interessa claro que interessa o são paulo apresentou a proposta para os seus representantes pequena perto do que ele quer ganhar e pelo que me disseram do são paulo é o seguinte é uma proposta definitiva acreditando que o caleri possa de repente é não achar um grande clube na europa ou lugar que ele queira continuar na europa ele tava no sassunha da espanha e queira voltar ao são paulo certo por seis meses por um ano de empréstimo talvez talvez isso aí possa acontecer só que o que o caleri pede tá aqui e que o são paulo oferece tá aqui a realidade é bem diferente pelo que essa fonte do são paulo me disse o são paulo não vai fazer loucura até porque não tem dinheiro sobrando ele é muito caro para as pretensões normais hoje do são paulo mas vamos ver né daqui a pouco jogador se convence quer voltar ao são paulo né se identifica ele é identificado com parte da torcida fez 16 gols em 31 jogos é uma média interessante quando ele passou aqui então vamos aguardar e para fechar o daniel alves a questão dele com a seleção olímpica pelo que me disseram foi o seguinte ó o daniel alves é que procurou o andré jardim se colocando à disposição para jogar a olimpíada e aí chegou a informar que conseguiria a liberação com são paulo e aí quando ele colocou o assunto os dirigentes ficaram mas a gente precisa de você no mês de julho principalmente tem raci tem vasco da gama né tem copa do brasil libertadores tem jogos importantes da série a e aí evidentemente que o daniel alves colocou na mesa a questão financeira a dívida que o são paulo tem com ele ainda chegou pelo que me disseram assim pô mas eu nunca reclamei de nada publicamente então é um sonho disputar uma olimpíada por uma seleção que eu nunca disputei então vai ser realmente o último campeonato olímpico a última chance que eu vou ter disputar uma olimpíada então eu gostaria de ir e aí ficou o daniel alves então convocado pelo andré jardine vai disputar a olimpíada lembrando que o são paulo deve 12 milhões de reais ao daniel alves realmente quando você fica nessa situação a situação é bem complicada vamos acompanhar mais o grêmio dispensou o tiago nunes dois pontos em 21 o crespo continua tem um crédito aí por parte da diretoria de são paulo mas tem que ganhar tem que somar pontos porque a situação realmente não é fácil não é fácil para um clube que nunca caiu que começa a olhar para parte de baixo da tabela e começa a ficar preocupado vamos aguardar canal preto cfc no youtube muito obrigado pelo carinho pela audiência sempre um prazer contar com todo mundo por aqui viu saúde sempre pra todos um grande abraço e até a próxima